Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Me quero ter umas cinquenta copas de você Espalhado por essa cidade Vejo uma boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim que ele te topar Pois quando você some sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Me mata de prazer Me mata de raiva Bora, negão, galera do meu barreto Segura, negão E deve ter umas cinquenta copas de você Espalhado por essa cidade Vejo uma boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim que ele te topar Pois quando você some canta Reagem Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva Desde a minha frente Amém.